Música Bom dia gostosas Bom gente, independente de serem em viagem ou não Vocês já conhecem como é a... como é que se chama? A luta pra eu acordar de manhã Quem já acompanha meu vídeo de rotina pela manhã já sabe Que é essa enrolação, essa luta E nas viagens, gente, a primeira coisa que a gente faz de manhã é descer pra tomar o café Pra não perder esse café lindo e maravilhoso, gente Sério, o café de hotel deveria ser a segunda maravilha do mundo, tá? Se não a primeira É muito, muito, muito maravilhoso Eu nunca faço dieta, inclusive, nos cafés da manhã De hotel, porque é até injusto, né gente? Um arsenal de delícias dessa a gente ignorar Não tem como Então, gente, a gente desce, toma café Meu amigo escolhendo as coisinhas dele Eu escolhendo as minhas coisas Eu me arrumo de qualquer jeito, coloco qualquer roupa E desço pra tomar o café Pra aproveitar E desculpa a minha voz rouquinha, gente É que eu tô rouquinha mesmo Então nesse vídeo minha voz vai ficar um pouco destoada E depois eu fiquei com um pouquinho de nojo Colocar aquela Nutella em cima da banqueta Não sei porquê, mas eu vi aqui E esse era o hotel onde a gente ficou na Alemanha, gente Na Alemanha não, eu vi na Dinamarca Maravilhoso E esse aí é a gente conversando no café da manhã Se divertindo E esse aí é meu amigo tomando uma cachaça na Dinamarca Logo no café da manhã Pronto, gente, tomou o café da manhã Já focou, já se divertiu Agora é a hora de começar o dia E eu não consigo começar o meu dia sem um belo banho, gente Sem ter o meu momento de beleza Eu confesso que eu sou meio ogra, sabe Mas nessa faixa eu sou bem faidosinha, assim Eu adoro tomar meu banho Passar os meus cremes, tudo isso E, gente, nesse hotel o quarto inteiro era rosa Eu até mostrei pra vocês na época Inclusive tinha uma banheira com patinho, gente Não tem coisa mais fofa Isso aí só eu usando shampoo pra fazer bolinha na banheira Então, e como eu vivo na base de música Quem me acompanha sabe disso Eu sempre corro pro meu Spotify Coloco na galeria de pop para maquiagem Ou que é algo parecido, que seja alegre e fofinho Coloco no celular bem alto E começo o meu ritual Que beleza É... matinal E, gente, em viagem eu lavo meu cabelo praticamente todos os dias Lavo e seco Porque eu fico muito agoniada com o cabelo sujo E o shampoo que eu usei foi esse de Dove Eu amo toda a linha de Dove, gente Principalmente a Pur Care Dry Oil E o meu favorito é essa Só eu fazendo palhaçada, lavando os cabelos Fazendo espuminha E nas viagens, gente Eu não uso condicionador Eu vou direto pra máscara Porque potencializa muito mais E deixa o cabelo muito mais forte e hidratado Que o condicionador, viu? É uma... é uma dica, inclusive E daí, gente O sabonete que eu uso é esse de Oboticário Ativa Spa Que é muito, muito maravilhoso Ele é de limão e patchouli Gente, olha a espuma Que delícia que faz no corpo É isso Sério, gente Eu comprei já umas duas latinhas dessas Que eu tô apaixonada O banho fica muito refrescante Pronto, já tomei banho Tudo aqui Derrubei o pato Se cuidou Tô refrescada Agora é a hora de escovar os dentes Na verdade, eu tinha escovado os dentes Antes de descer pra tomar café Porque eu não consigo tomar café sem escovar E daí Eu escovo de novo Agora é a hora de cuidar da minha pele Com Mary Kay Eu sei que vocês são muito fãs de Mary Kay, gente Eu sei E eu comecei usando esse sabonete 3 em 1 Que ele limpa, torifica E dá umas folhadinhas na pele Eu amo esse sabonete de paixão Tomara que eu tenha fome besteira, gente Consultoras Mary Kay me corrijam Mas eu acho que é isso aí E daí eu lavo o rosto Depois eu vou pro serum, gente Aplico o serum E todo produto que a gente aplica Que permanece no rosto A gente aplica puxando pra cima sempre Tá bom? Faz uma clareta se quiser Mas os dedinhos sempre levando pra cima Se o produto permanece Você traz pra cima Se você for lavar Movimentos circulares Tudo bem? Depois disso eu vou passar o protetor solar Já que é durante o dia E o sol estava raiando lá na dinamarca E o protetor, gente Eu aplico em todo o rosto De uma maneira Como é que eu chamo? Regular Aplico normalmente Em todo o rosto Pra ficar tudo bem protegidinho Depois disso eu vou usar um creminho Para a área dos olhos Que vai aparecer agora Aí Porque em viagem, gente Eu durmo muito pouco Então eu fico com uma olheira Tremenda Tremenda Então eu sempre uso esse creminho Para a área dos olhos Que eu acho que ajuda bastante Pelo menos eu faço a minha parte De ajudar Ok? Agora eu vou pentear o meu cabelo Gente Pois é Vou dar uma penteada boa Nele Aí eu danço Não sei o que Faço isso Faço aquilo Como sempre Agora eu vou secar O meu cabelo E eu nunca levo secador Gente Porque eu adoro Secador de hotel Olha que coisa engraçada Eu não sei porque Eu acho que seca mais rápido O meu cabelo Mesmo sendo fraquinho Às vezes E depois Olha que o cabelo Fica sequinho assim Eu vou só passar a chapinha Para selar o cabelo Porque o meu cabelo Parece estar lisinho Mas se bater o sopro Já era Ele arma tudo Então eu preciso selar Um pouquinho com a chapinha Só para deixar ele firme mesmo E ele não Fazer um fuar Agora eu vou usar esse óleo De 3C Make Que eu adoro, gente E eu uso óleo Para dar um acabamento Olha Eu uso para Tirar um pouquinho do frizz Para deixar o cabelo Mais brilhoso Eu tenho aqueles frizz Aqueles parentes Que a gente chama E eu abaixo tudo Com esse óleo E eu acho que o resultado Fica incrível Agora é hora da Makeup Ah, é a minha hora favorita Eu começo aplicando Aplicando? Foi ótimo Eu começo aplicando O primer Em todo o meu rosto Para segurar a minha maquiagem Para ter que durar Até de noite E aí eu faço Uma misturinha de BB Cream Com um pouco de base Se eu não fosse Ficar o dia inteiro Com a mesma maquiagem Eu usaria só o BB Cream Mas como eu preciso De uma cobertura maior Eu uso a base também Para dar uma misturada Aí nem fica tão pesada Nem tão leve E eu aplico com essa esponjinha E eu aplico com essa esponjinha Que vocês sabem que eu amo Dá um efeito super leve Assim na pele E aí eu venho com um corretivo Na área das olheiras E também na zona T Da testa Na verdade no centro do rosto Vocês vão ver Nariz, queixo E um pouquinho na testa Que eu vou dar uma iluminada Em todo o centro do rosto E fazer um efeito bem bonito Espalho também um pouquinho Com a esponjinha E agora eu vou passar um pouco de pó Para poder selar esse corretivo E ele durar o dia inteiro Toda a área que eu passei corretivo Eu selo com um pouquinho de pó Esse pó que eu usei Da Funti Agora eu vou fazer um contorno Com o rola Que eu adoro Tá até acabando, gente Rodó E aí eu faço um contorno No nariz No rosto E aproveito também Para usar a mesma sombra O mesmo bronzer Como um esfumadinho Para dar um pouquinho de profundidade No olhar Já que a gente não dorme muito A cara não fica das melhores Na viagem Então Eu sempre uso um esfumadinho E agora eu estou corrigindo Minha sobrancelha Com o lápis da Mary Kay Que é super prático, gente Rapidinho A olheira A olheira A sobrancelha fica corrigida Fica tudo ótimo Usei também um lip balm, gente Para hidratar os lábios E agora eu estou aplicando um blush Esse é o Pitches da MAC Que eu amo Acho ele super alegre Para o dia a dia Vou usar agora a máscara de cílios Gente, eu uso muita máscara Para poder abrir o olhar E tirar aquela carinha de cansada E eu vou para o batom rosa, gente Vocês sabem que eu amo batom pink Então Qualquer situação para mim É situação para batom pink Depois que secou a máscara Eu venho com a segunda camada E aplico também nos cílios inferiores E agora, gente Aquela babadinha no cotonete sempre Para limpar um borrãozinho Que aconteceu ali E depois eu retoco um pouquinho Com o pincel de esfumar E não vem dizer que você nunca Ababou o cotonete para limpar, não Que eu sei que você já fez isso Tá bom? Então tá E agora, gente Termino de arrumar o cabelinho E tô pronta Toda a minha subida Olha só isso Tô não querendo E agora, gente Coloquei o meu lookzinho Esse foi o look da Florenza Gente Eu quero muito agradecer Tanto a Florenza Quanto a Bela Carioca Que me ajudaram muito Com os looks Nessa minha viagem Para a Europa Todos os meus looks Que eu usei Foram de lá E esse é da loja Florenza Vou deixar o arroba aí na tela Para vocês verem Que eu amei Bom, depois disso Agora a gente curte o dia a dia Como vocês viram Nos vlogs Todos os vlogs estão no canal E depois que a gente aproveita o dia inteiro A gente volta para o hotel E nessa hora, gente Antes do meu banho Eu sempre mando uns whatsapps É hora que eu converso com todo mundo Pelo celular E depois que minha amiga Cris Demorando muito no banho Eu vou lá perturbá-la muito Tipo, Cris, pelo amor de Deus Toma banho logo Não aguento mais esperar Cris, demora muito, gente No banho E é isso, gente Eu garanto que eu animo a viagem Mas isso tem um preço caro Porque eu sou muito chata Eu posso demorar no banho Os outros não Essa é a minha condição É isso aí Bom, depois de anos Ela resolve sair do banho Quando eu penso que eu estou feliz Quando eu penso que eu vou conseguir Dar meu banho O que que a Ana faz? Olha só Vocês vão ver Pronto Ele me arranca E ele vai tomar banho no meu lugar E a Cris comemora Claro, porque ela é uma safada Todo dia e noite Era só novela, gente Bom, depois que todo mundo tomou banho Eu consigo ter o meu momento De desarrume-se comigo Digamos assim Bom, gente Nessa hora eu tomo meu banho Eu tomo banho de chuveiro mesmo Sem muito critério E nesse dia eu lavei a cabeça Molhei a cabeça sem querer Vocês acreditam? Eu chego tão cansada Que eu simplesmente coloco Esfrio na cabeça Embaixo do chuveiro Isso aí, gente Eu estou tirando o resto De máscara de cílios Que fica nos olhos Eu sempre encosto O algodão cheio de demaquilante Espera um pouquinho E depois esfrego Agora, gente Eu vou passar esse hidratante Depois eu passo o sérum Da Mary Kay E depois esse creme noturno Pra noite Tá bom? Sempre aplicando Puxando pra cima Desse jeito Agora é hora de pentear os cabelos Claro Desembarassar todo mundo Normal E agora eu passo esse creme Pra perna Gente, que dá uma firmeza Na perna Ele é da Mary Kay Maravilhoso Feito isso Agora é hora de deitar E mexer no meu computador Era nessa hora, gente Que eu editava meus vídeos Que eu preparava meus posts E que eu lia meus comentários Bom, gente Depois disso Eu ia dormir E essa é a minha rotina Manhã e noite Que acontecia por trás das câmeras E agora está na frente das câmeras Espero que vocês tenham gostado Meus amores Um beijo Fim com Deus E até a próxima Tchau